Boa tarde, Sidney Santos. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos com o nosso tempo bastante reduzido. É uma situação que é real e que nós teremos que, talvez, queimar algumas etapas com relação à preparação, já que nós entendemos que um mês seria o ideal para que nós pudéssemos nos organizarmos melhor na parte física, técnica e tática, mas já que não houve essa possibilidade por questões de logística do clube e até mesmo com relação ao orçamento financeiro, mas, de qualquer forma, nós teremos 20 dias e, dentro desses 20 dias, ainda terão o Natal e o Ano Novo. Então, nós teremos que maximizar ao máximo essa preparação, sabermos exatamente as cargas que nós utilizaremos, para que a gente também não coloque em risco a integridade física dos atletas. Então, teremos que ter um estudo, teremos que ter uma organização para que a gente possa superar esta dificuldade com relação a esse planejamento em curto espaço de tempo. Agora, eu penso que o mais importante, acima até do tempo de preparação, seria a qualidade da equipe. Quando se tem qualidade, naturalmente, a gente ainda consegue essa organização e é em cima disso que nós estamos com o pensamento efetivo de nós formarmos uma equipe forte, uma equipe de qualidade. É lógico que as dificuldades estão aí para todas as equipes e, principalmente, para a equipe do 4 de júri, que começou um pouquinho mais atrás. Então, a gente sabe que o mercado hoje está muito aquecido, muito ativo. Estamos encontrando dificuldades nesses contatos com atletas, a maioria dos jogadores, todos eles já empregados, mas, principalmente, nessas conversações com a direção, em especial o Edilson, nós temos procurado com velocidade fazer contatos, fazer acertos, conversando, naturalmente, com os atletas e também com pessoas que conhecem bem esses atletas. Então, dentro desse parâmetro, a nossa preocupação hoje é realmente com a qualificação da equipe. Agora, teremos que ter aí também, dentro dessa estrutura de trabalho, uma organização, porque nós entendemos que a parte física...